MÚSICA Daqui é um boneco A gente vai mostrar assim Isso daqui é um boneco Todo amarrado de linha Provavelmente era algo Pra matar alguém Então vamos sair daqui Vamos pra capela Eu acabei de ouvir um sussurro no meu ouvido Falando assim, sai Tem um crânio ali Gente, é a primeira gravação De fato, que eu me sinto tão mal Estou me sentindo atacado Espiritualmente Sentindo muita dor nas costas Já ouvi coisas A gente está vendo muito vulto O que a gente achou que seria o cemitério mais tranquilo De gravar Acabou sendo o mais difícil de todos Oi pessoal, eu sou o Léo Eu sou o Rodrigo Sejam bem-vindos ao nosso canal E no vídeo de hoje Nós vamos mostrar pra vocês O cemitério dos leprosos Aqui em Mogi das Cruzes Eu acho que vai ser Uma visita incrível E vai ser uma experiência Totalmente diferente De tudo que a gente já mostrou Aqui no canal pra vocês Bora lá? Bora! Tchau! 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 agora da nossa, né? Não sei. Mas agora, esses aqui estão pintados de branco, né, Rô? É. Chegou um pessoal ali com a moto, ó. Chegou. Chegou um casal aqui de moto, ó. A gente não sabe se eles vão filmar, se vão fazer algum trabalho. Ah, e devem estar passeando, eu acho, sabia? Eu acho que entraram de curiosos aqui mesmo também, sabe? Mas vamos mostrar aqueles ali. Vamos. Esses daqui estão tudo pintadinho de cal. Estão pisando com cuidado porque tá bem fofo, ó. O mato tá alto. Olha esse daqui, tudo pintadinho de cal. Parece recente, né? Que tá tão branquinho, não tá sujo nem de chuva, nem de nada. Eu acho que pode ser também igual a gente já viu em outros cemitérios. Tem pessoas que vêm fazer trabalhos espirituais e tudo mais e preservam alguns túmulos, né? Pode ser. Ou pode ser alguma prefeitura, alguma coisa, né? É, eu acho que não sei. Tinha até uma imagem de Nossa Senhora aparecendo, mas aqui parece que já era o limite do cemitério, o muro. É. Tá vendo? Devia ser, é, devia encerrar aqui. É. Vamos mostrar essa imagem de Nossa Senhora. Porque tem poucas imagens aqui. Tem uma na capelinha. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Ó. Tem uma moedinha. Uma imagem de Nossa Senhora. Tá bem degradada já, tem bastante tempo. Parece que ela tá aqui. Sobre sol e chuva. Mas aqui era o limite, ó. O muro do cemitério. E ali a rodovia. Vamos lá pro outro lado, né? Uma coisa que me lembrou muito aqui, aqui me lembra muito aqueles cemitérios de filmes americanos. Sim. É uma... É engraçado, né? De cidadezinha. Isso. Sei lá. Parece cenário dos filmes do Zé do Caixão. Parece mesmo. Tipo, muita cruz. Essa coisa mais baixinha, né? É. Olha lá o pessoal desse aqui pra filmar. É, querendo ou não, pra quem gosta de necroturismo... Olha uma coruja buraqueira, gente. Eu vou tentar filmar pra vocês. Ela entrou dentro de uma sepultura ali. É aquelas corujas que... Geralmente a coruja dorme de dia e vó à noite. A buraqueira não. É o contrário. E ela tá aqui num buraco, gente. Não sei se a imagem pegou. Mas ela tá aqui, ó. Eu não vou chegar muito perto. Tentar ser invasivo ali. Porque pode assustar a bichinha, né? Mas vocês podem ver que tem bastante pena aqui, ó. Ela entrou aqui. Que legal. Mas se a gente pegou na imagem, depois eu coloco em câmera lenta. É, legal. Pra mostrar, porque eu vi também. Olha aqui, tem um copinho. Alguma bebidinha que colocaram aqui. Uma vela toda retorcida. Acho que foi o calor do sol que retorceu a vela. Ó, vou mostrar. Ali também é engraçado, né? Porque esse pedaço aqui, ó. É todo de cimento, tudo pretinho. Tá tudo no cimento rústico, né? E continua desfocando celular. E lá daquele lado, é tudo branco. Pintado de cal. Mas só esse pedacinho. Só esse quadradinho aqui. Porque desse lado não tá. Ah, mas sabe uma coisa? Aqui não parece? Parece que tudo aqui pegou fogo, ó. É. Será que eles pintaram por conta disso? É, não sei. Eu acho que o pessoal deve ter preguiça de cortar grama e quem quer vir fazer as coisas aqui e taca fogo pra poder não ter bicho, pra não ter cobra, né? Aí pode ter pego fogo nos túmulos também e eles pintaram, ó. Sim. É bem possível. Esses daqui também não tem inscrição nenhuma. É tudo assim pintado de branco. Não tem... Deixa eu ver se aqui eu consigo ver a informação. De data, nome... Não, tá muito apagadinho. Não dá pra ver. Mas vamos lá pra frente tentar mostrar. Ó, desse lado aqui tem uma cruz preta e tem uma cabeça de cera bem ali. Olha, aquele ali tá todo aberto. Vamos lá tentar mostrar. A gente viu algumas imagens antigas. Tinha muita alçada, muita coisa que a gente não viu. Eu acho que o pessoal rouba mesmo. Leva embora. Aqui, ó. Bem grandona essa sepultura. Você pode ver como que é a sepultura por dentro porque aqui tá 100% aberta. Ora, tudo de tijolinho. E agora... Ah, tem um crânio ali. Tem? Tem. Lá no fundo. Vamos lá. Nossa, tem mesmo. Ó. Aqui tem esses alguidares. Bom, pelo menos parece, né? Esse é um pedaço de osso. Eu tava achando de lateral que era. Tá vendo ali no fundo? Mas eu acho que não é não. Não, não é não. Não é não. Mas parecia mesmo? Não parecia. Quando eu olhei de frente... Eu também. Eu vi perfeito. Mas não é não. É só uma ilusão de ótica. Olha aqui. Tinha umas imagens ali. Aqui tem uma plaquinha que dá pra ler. A gente não sabe o que a gente tá pisando aqui. Se é sepultura, o que não é. Porque agora tá tudo queimado também. Não dá pra saber. Mas aqui. Aqui já... Alexandre... Não consigo ler o sobrenome. Mas faleceu em 59. Saudade de seus filhos, gêneros e netos. Dever ser um senhor, tá? Vamos lá pro fundo? Vamos. Já passando aqui. Pedindo licença. Ó, porque aqui tem vários túmulos. Aqui não tem absolutamente nenhuma inscrição. A gente não sabe se tem gente enterrada aqui nesse pedaço. Provavelmente deve ter, né? É, provavelmente sim. Ó, esse daqui também tá bem diferente. O pessoal fazia bastante decoração, né? No próprio cimento, né? Parece. E você vê que são muito diferentes uns dos outros, né? Não tinha um padrão, assim. Aqui também tem uma plaquinha. Aqui a pessoa faleceu em 60. 60, eu acho. Vamos ali no canto mostrar aquele. Tem um buraco aqui, cuidado. Tem um buracão. Ó, a pessoa aqui faleceu em 1953. Leônidas Xerigat. Xerigat. É, nasceu em 1917. Caramba. Olha aqui, a pessoa faleceu em 1949. Era Laura. Olha esse daqui. Tá bem quebrado. A gente não sabe se isso é ação do tempo, se é depredação. O que que é, né? Eu ouvi alguém falando, sai. Então vamos sair daqui? Vamos sair daqui. Vamos pra capela. Eu acabei de ouvir um sussurro no meu ouvido, falando assim, sai. Esse pedaço aqui tá bem... De todos que a gente andou, achei que é o mais pesado mesmo. Esse daqui que tá todo branco. Aí é engraçado, né? Não sei se é porque foi queimado, se tem espíritos aqui com raiva por conta disso. É o único pedaço daqui que tá queimado, né? Olha, tô todo arrepiado. Tô todo arrepiado. Não, vamos... Então vamos sair. Vamos pra lá. Aí tem uma moto ali, mas é a moto do pessoal que chegou aqui agora há pouco. Olha, eu não tinha reparado nessa cruz aqui. Eu acho que aqui deve ter muito espírito negativado, porque... Nossa, por conta dos trabalhos, né? Por conta dos trabalhos. Deve ter gente que vem aqui e escraviza alguns espíritos, que tem essa possibilidade também. Então, gente, é um negócio muito doido, né? O buraco é muito mais embaixo. Olha essa cruz aqui. Tá cheio de coisas queimadas aqui. A gente não sabe o que foi amarrado aqui. Aqui também é outra sepultura aberta. Tem uma série de coisas. Garrafas, vidro de D&D, caixãozinho, ó. Como a gente disse, a gente acha triste as pessoas jogarem essas coisas aqui. Não é local pra isso, né? Nossa, gente. É muito desrespeito. A gente, engraçado, né? Que é tido como um cemitério abandonado, mas a gente em nenhum momento achou que seria tão pesado. É. Nossa. tão antigo, as pessoas faleceram há tanto tempo, né? É. Vou mostrar aquilo ali. Parece ser uma pia. Será? É. Ó, aqui, ó. Mais uma. A gente já viu várias, gente. Isso daqui é voodoo, tá vendo? Eu vou... Tá desfocando ainda. Caramba. Ó. Sério? Olha, parou de gravar. Não, não acabou a memória, não. Ele parou sozinho. Isso daqui é um boneco. A gente vai mostrar assim. Isso daqui é um boneco todo amarrado de linha. Provavelmente era algo pra matar alguém, pra colocarem assim dentro de um cemitério, né? Eu vou até olhar se tava gravando o restante, porque parou. Gente, que loucura. Olha, isso daqui também, bastante garrafa. Isso daqui era uma pia. É. Provavelmente fizeram pra... Acho que o pessoal que fazia jardinagem daqui, que cuidava, né? Na época, não sei. Pra pegar água pra limpar os túmulos, talvez. Não sei. Regar as plantas. E até aqui também. Muita vela. Eu acho que aqui é mais pesado, nem pelas pessoas que faleceram, pelos leprosos, mas sim pelos trabalhos que são feitos aqui dentro. Eu queria ir ali também. Tem uma casinha, tá vendo? Eu não sei se é banheiro. Será que dá pra ir? Olha aqui, ó. Mais pano. Uns cocos também. É, ali tem outra pia. Vou pisar aqui. Ó. Ali devia ser um banheirinho. Eu vou... Tem uma ponta aqui com espinho, mas dá pra ir. A gente faz tudo pra mostrar pra vocês, gente. Olha, aqui tem mais mais alguidares, coisa de trabalho feito aqui dentro. Eu só não vou entrar, gente, dentro do espaço, mas é ali, ó. É um espaço estilo um banheirinho, uma casinha e não tem absolutamente nada lá dentro. Tem espaço, assim, ainda mais com tanta coisa feita lá dentro que eu não acho legal entrar. Às vezes eu sinto que é quando você passa em certos portais, assim, e é como se fosse um portal realmente que você entrou pra aquele lugar. Então eu não quero entrar lá. Agora a gente vai mostrar pra vocês essa capelinha. Com certeza é da época, porque olha o estilo do telhado, né? E uma série de trabalhos feitos aqui dentro, gente. Nem vamos entrar. Não. Que é aquela coisa que eu tava falando pra vocês. Quando a gente passa aqui, ó, nesse limite, aqui chão, aqui em cima, ó. Você tá passando às vezes num portal, né? De energias. Ali dentro, lá no fundo, tem uma imagem linda e bem serena de Santa Bárbara. Eu vou dar um zoom. Tem uma bola também ali, infantil. Um boné. Um boné. Aí em cima daquela mesinha ali também tem uma vela e um fósforo. E aqui embaixo tem vários trabalhos, ponto riscado. Ali no fundo, tem um niame no chão com palito, que é coisa pra algum, mas isso aqui ali... Não faz nenhum sentido, tá? Que é algo que você faz nas estradas, pra pedir caminhos e coisas boas. Esse daqui já é algo mais pesado. Você vê que tá a cabeça das pessoas, um homem e uma mulher, desse lado só um homem. Ali parece até uma criança. É. Eu acho que é coisa pra amarrar a sua amorosa, porque tem farofa, pimenta, bebida pra ixu e pra pombagira. Então, pra fazer algo assim pra cabeça, com certeza não era algo muito bom, né? É. Aqui tem umas fitas também amarradas, pemba. Pemba são as pedras, tipo um cal, que as pessoas utilizam pra fazer os pontos escados, pra fazer magia. Que é que ali o chão, o chão diz, né? É. Acho que foi exatamente esse que foi usado, que é preto e um rosinha. Olha, gente, a arquitetura. Olha essas janelinhas. Olha ali em cima a madeira, né? É. Podia estar super bem preservado isso daqui. Sim, dá pra cuidar e ser tipo um museu, realmente, né? Não tá difícil, né? Mas falta boa vontade pelo jeito da prefeitura. E olha o piso também. Era bem bonito aqui no chão. É uma pena. É uma pena. Mas pra ser tão antigo, tá até que bem preservada a estrutura do prédio, da capelinha, né? É. Muito legal. É isso, né? É. Eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu mostrar um panorama geral aqui. Deixa eu mostrar esse pedaço aqui do muro. Por fora, olha esse muro aqui, como que é. Era um muro bem forte, gente. bem resistente. Aqui tem bastante árvores. Olha a lateral por fora aqui. Olha como que era a janelinha. Por fora, é um vitrô e por dentro era aquela janela de madeira antiga. Azulzinho por fora. e olha ali o varal. Parece dois tapetes, não sei. Talvez alguém já tenha morado por aqui, sabe? Algum sem teto veio pra cá. Ó, mas eu acredito que algumas pessoas vêm aqui de vez em quando fazer algum tipo de limpeza. A gente não sabe se é a prefeitura, se é alguém que utiliza o espaço pra trabalhos, mas eu acredito que seja dali da capelinha. O pessoal deve vir aqui de tempos em tempos, remove os pratos, as coisas que estão aqui no chão. e colocam aqui deste lado, né? É o que parece. Muita vela, muita coisa queimada também aqui, né? Gente, mas é isso. Acho que a gente conseguiu dar um panorama geral pra vocês, mostrar bastante daqui. Gente, aqui, ó, é o cruzeiro. Tem muita coisa aqui em volta. Muita vela, muito charuto, cigarro, espumante. Você vê aqui, ó, dentes de alho, grãos, ó, muito grão, muita pipoca, e tem um crânio também, ó, tem um crânio ali de cera preto, e tem um branco que tá quebrado. é muito surreal o tanto de coisa que tem aqui. O pessoal faz muito trabalho aqui nesse espaço, gente. Muito, muita coisa. O triste é pensar que tem tanta gente que faz coisas ruins, né, pros outros, que quer matar as pessoas, que quer acabar com a vida, que quer prejudicar o outro, gente. A gente fazendo só o bem, as coisas, às vezes, já não é tão fácil. Quem dirá quem faz o mal pros outros, né? É muito triste pensar isso. Aqui tem um adjá, que é um instrumento utilizado nas religiões de matriz africana pra chamar o orixá. É um som bem legal do adjá. Aqui essa sepultura tá aberta, tem um boneco preto ali dentro. Deixa eu ver se consigo dar um zoom. A gente realmente tinha visto em diversos momentos, em vídeos de outras pessoas que vieram aqui, imagens, que tinham muitos crânios, muitas coisas por aqui. Mas não tem nada, pelo menos a gente não achou. Eu acredito realmente que o pessoal roubou, levou embora. Loucura, né? E essa sepultura aqui, parece que tá cheio de cupim. Pô, é um formigueiro ali dentro. Você vê que a natureza, que os animais vão tomando conta dos espaços, né? Eles vão se perpetuando aí no meio e vão abrindo espaço. Vão abrindo caminho. Esse daqui também tá muito diferente. Olha isso. O formato... Deixa eu pisar aqui. Olha, formato normal, né? Retangulado. Mas aqui, tem como se fosse mais elevado desse lado. E tem uma série de coisas ali de trabalho lá dentro também. Bem diferente. Agora a gente tá entrando aqui bem no meio, num lugar bem difícil pra mostrar uma foto. Encontramos uma foto inteira. Ela tá um pouco desfocada, mas a gente vai filmar pra vocês. Olha, não tem informação de nome, nem data. Mas é uma foto de um homem. É bem antiga, com toda certeza. É bem bonito, né? É. Com óculos, né? É. Nossa, gente. Tá desfocando, peraí. Tá desfocando. Desfoquei agora de novo. Olha ali também, tem um negócio roxo. Olha isso aqui, que diferente. Cada lugar que a gente olha, a gente vê algo diferente, assim, na estrutura desses túmulos, né? Olha isso daqui. Essa capelinha redondinha, em camadas. Ela tem muita placa, mas você não consegue ler as informações, né? Aqui também... É. Umas trouxinhas amarradas com as coisas. Ali também, ó. É. Aqui, alguém riscou ali, fez um X no meio da sepultura. Ali colocaram um prato. Bom, vamos embora, Rô. Vamos. Gente, é a primeira gravação, de fato, que eu me sinto tão mal. Estou me sentindo atacado, espiritualmente. É. Sentindo muita dor nas costas. É. Já ouvi coisas, a gente tá vendo muito vulto. É. O que a gente achou que seria o cemitério mais tranquilo de gravar, acabou sendo o mais difícil de todos. É. Então, vamos embora, vamos fazer nossa limpeza espiritual agora, pra gente não levar nada daqui. Mas muito pesado. Muito pesado. É. Eu também tô sentindo bastante dor nas costas. E é isso. A gente não tá aqui, nós não somos leigos, a gente entende muito da espiritualidade, da religião, a gente se prepara, a gente faz todo o nosso ritual, a gente pede licença antes de entrar no cemitério. Porque às vezes algumas pessoas comentam nos vídeos, ah, mas vocês têm que se cuidar. Gente, nós nos cuidamos muito. É. A gente não tá aqui sem saber de nada, né? Fazer esse tipo de gravação não pode ser feito por amador, gente. Porque senão, você leva muita coisa negativa, muita coisa ruim pra dentro da sua casa. É. Então, isso daqui é um campo sagrado, com a espiritualidade extremamente aberta, né? Como o próprio Chico Xavier já falava assim, que bom que as pessoas não conseguem ver a olho nu tudo que acontece espiritualmente dentro de um cemitério. É. Porque senão as pessoas ficariam horrorizadas. Então, bom, vamos embora. o que a gente vê já não é algo fácil, né? Complicado. O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, é isso, acho que deu para mostrar assim geral desse cemitério aqui, e deu para contar um pouquinho da história, vocês conseguiram entender como que é um cemitério abandonado há mais de 40 anos, né, e um cemitério de leprosos que tem esse plus, né. A gente espera que essa gravação tenha dado certo, né, que se você chegou aqui até o final e está vendo essa mensagem é porque deu certo, porque foi a primeira vez que a gente teve tantas interrupções nas gravações, com câmera sendo desfocada, com vídeo travando, então assim, aconteceram várias manifestações espirituais nessa gravação que deixou a gente bem surpreso, né, Rô? A gente está sempre preparado para que isso aconteça, mas normalmente não acontece nesse nível, né, então aqui a paranormalidade desse cemitério aqui é muito alta e foi uma surpresa para a gente, né, mas a gente espera que a gente tenha mostrado com todo respeito, com todo carinho, a gente espera também que a prefeitura uma hora se conscientize e comece a cuidar desse lugar, né, até mesmo para que as pessoas façam seus trabalhos espirituais, não importa a religião que seja, mas num lugar apropriado e não invadindo o túmulo de alguém, né, mesmo, ou até mesmo detonando um patrimônio, porque isso não é bacana e nem mesmo também levando sujeira e lixo para os lugares, né, isso daí não tem a ver com espiritualidade, isso daí tem a ver com gente porca, então fica também aqui essa mensagem para vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim, a gente não tem o costume, vocês que estão aqui há muito tempo no canal, de dar essa visibilidade, falar dessa coisa tão focada no espiritual, o nosso foco é sempre mostrar os cemitérios, mostrar a arte, mostrar essas coisas legais para vocês, mas quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente vai sim falar, porque é o que foi nos preparado para esse dia e foi o que aconteceu aqui, né? Com certeza. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse cemitério, vocês já conheciam, já ouviram falar, acharam que tinham coisas muito pesadas, muito macabras, o que vocês acharam desse vídeo? Conta tudo para a gente, a gente lê. E o que vocês sentiram de energia aí também, porque a gente tem vários inscritos que são muito sensitivos também, né, Rô? E o que vocês sentiram por aí? E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e fique sempre por aqui, sabe por quê? Porque a gente adora vocês! E aí 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 Obrigado.